Olá pessoal, sou Irene Cardotti, psicóloga. Estamos aqui falando sobre Constelações Sistêmicas com o Procurador da República, Áureo Lopes. Obrigado. Aí, como a gente falou do valor do pertencimento, qual que é o próximo? Que é o terceiro, qual que é o próximo? O próximo é o da convergência. Porque você imagina então essa sociedade que você coloca tudo no mesmo espaço e você vê que as coisas são, muitas delas, francamente incompatíveis, contraditórias, contrárias. Como é que você faz? Então, o próximo valor é de que se estamos numa sociedade que todos fazem parte, e somos, embora estejamos todos juntos, é fundamental nesse pertencimento a diversidade. Preservar a diversidade de cada um. Porque o pertencimento, como algo que faz a inclusão de um indivíduo no grupo, muitas vezes os grupos tendem a ser hegemônicos. Os grupos querem que a pessoa se adapte exatamente ao que ele é, é a consciência de clã, e esperam que a pessoa renegue aqueles valores próprios que ela tem como indivíduo. Então, o próximo valor, ele já dá uma, já cria uma tensão com o anterior, que é o valor da diversidade. Mas a diversidade é muito rica, né? Ela é fundamental. É o que, ela revela a liberdade do indivíduo, ela permite que cada um de nós tenhamos objetivos próprios, como indivíduos, inclusive em relação aos pais, né? Os filhos têm uma história, os pais têm outra. Os ancestrais. É verdade. Nós temos, por exemplo, nesse momento conturbado, em termos ideológicos, partidários, etc., temos visões muito diferentes da sociedade sobre quais seriam os caminhos, ou qual seria o caminho ideal para trilharmos, para chegarmos no que todos querem. O objetivo de uma sociedade saudável, rica, justa, igualitária é geral. A divergência é sobre qual o caminho? Quem? São muitos caminhos. Cada um acha que é um diferente. E aí a diversidade lembra para a gente que, primeiro, como indivíduos temos a liberdade de traçar o nosso próprio caminho, enquanto ele não passa por cima dos outros. Mas, como grupo, precisamos de algo a mais para construir uma solução comum. E isso leva ao próximo valor. Está ótimo. Continue assistindo a TV Osasco nas redes sociais para darmos continuidade a essa linda entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti